Tudo pronto, senhor. A ponte não existe mais. Impostor, revele-se! Você que fala em meu nome, onde está? Você ficou impone por muito tempo. Mas saiba, eu sou o topo, Deus do topo, e seu mal não dominará Vipká novamente. Ah, irmão. Os despertados ainda são perigosos. Só porque fracassaram desta vez, não significa que não tentarão novamente. A culpa é minha, achei que poderia aposentar meu martelo, mas este mal criou raízes na minha ausência. Bom, a gente salvou o universo, então eu estou feliz que você voltou. Também estou, cara Natasha. Também estou.